Olha, agentes de limpeza da CAVO fizeram hoje pela manhã paralisação de advertência. O protesto é por conta do atraso no pagamento do salário do mês de outubro. Nós mostramos hoje no Balanço Geral Manhã, de acordo com a CAVO, que pertence ao Grupo Estre, a mobilização foi em decorrência da inadimplência da Prefeitura de Aracaju, que deve mais de 70 milhões de reais à empresa. A CAVO informou ainda que vinha contornando o transtorno financeiro com a mobilização de recursos extra-orçamentários, o que já não é mais possível. Mesmo assim, segundo a empresa, parte da equipe está operando normalmente com prioridade para o atendimento de hospitais, mercados e feiras, repartições públicas e da orla da capital sergipana. A CAVO informou ainda que contraiu empréstimo, mesmo sem a contrapartida da Prefeitura para efetuar ainda hoje o pagamento dos salários dos funcionários. Já a Ensurbe assegurou que os recursos da Prefeitura serão repassados para a CAVO na segunda-feira, dia 13. Mais de 70 milhões de reais. Olhe, eu te contava, viu? Vamos aguardar. Olhe, eu te contava. Obrigado.